Nós vamos agora com a participação da Tati Simon, que atualiza a gente a respeito dos dados da Covid-19 aqui em Três Lagoas. É com você, Tati. Olá, bom dia. Pois é, mais uma morte foi registrada em Três Lagoas por conta da Covid-19. Essa já é a oitava morte por conta da pandemia que ocorreu somente no mês de setembro e a morte de número 30 desde o início da pandemia em nossa cidade. A vítima era uma mulher de 65 anos que deu entrada no Hospital Auxiliadora no dia 7 de agosto. Ela foi já de imediato coletado um teste rápido com essa paciente que acusou positivo para o coronavírus e em seguida o caso dela foi se agravando. Ela chegou a ser entubada em um leito de UTI, Covid, no Hospital Auxiliadora. Foi feito também o teste SUAB, que é aquele considerado padrão ouro do RT-PCR, que também testou positivo para a presença do coronavírus. Essa paciente teve o seu quadro de saúde agravado com o passar dos dias, de acordo com a nota oficial emitida pelo Hospital Auxiliadora, até que na tarde desta terça-feira, no dia 22 de setembro, ela faleceu e esse óbito só apareceu como confirmado no boletim epidemiológico de ontem, quarta-feira. O boletim também informa que essa vítima tinha outras duas comorbidades, ela tinha hipertensão e diabetes, que podem ter ajudado a agravar o quadro de saúde da paciente com a Covid-19. Lembrando que uma outra morte também segue em investigação e se for confirmada, esse número sobe para 31. A gente ainda aguarda o resultado desse teste coletado de uma pessoa que faleceu também no mês de setembro, que aí vai acusar se a causa da morte foi ou não em virtude do coronavírus. Ainda falando sobre os números da pandemia aqui em Três Lagoas, nas últimas 24 horas, mais 31 pessoas testaram positivo para o coronavírus, né? Mais 31 moradores foram diagnosticados com a doença. Esse número saltou de 1.882 para 1.913, em números absolutos de casos confirmados da Covid-19 em Três Lagoas, desde o início da pandemia até agora. O número de casos ativos não para de subir diariamente em Três Lagoas, bate o próprio recorde. Eram até ontem 592 moradores em tratamento contra a Covid-19. Esse número teve um acréscimo de mais oito pacientes e agora já chega a marca de 600 moradores em tratamento contra a Covid-19. Esses 600 moradores em quarentena, a maioria deles em isolamento domiciliar. A outra parcela, nove deles, em isolamento hospitalar. Nos hospitais da cidade, entre os leitos públicos e privados, nove pessoas com a Covid estão internadas e outras cinco com a suspeita da doença também estão hospitalizadas. Mais detalhes sobre esses números de internação é que, olha só, desses 14 pacientes internados, metade deles, ou seja, sete, estão internados em leitos de UTI. Uma parcela em leitos públicos e outra parcela em leitos privados dos hospitais de Três Lagoas. Também uma outra informação com relação às hospitalizações é que desses 14 pacientes, três deles não são moradores de Três Lagoas, mas necessitaram da nossa rede de saúde, da rede pública e particular de saúde, estão internados aqui e por isso entram nas contas do nosso boletim. Para a gente encerrar, vamos aos dados de pacientes recuperados, né? Tivemos 31 casos confirmados, mas também tivemos nas últimas 24 horas mais 22 pessoas que concluíram a quarentena e estão recuperadas para a Covid. A gente já tem um total de 1.283 nesse universo de mais de 1.900 contaminados da Covid. Esses 600 que ainda estão em tratamento, a gente torce para que possam se recuperar rapidamente e deixar a lista de casos ativos para ocupar a tabela dos pacientes recuperados o quanto antes. Tchau!